Bom dia a você que acompanha o portal SB Notícias e Rádio Brasil. Estou aqui na Rua da Beleza, no Vista Alegre, onde veio um comunicado do DAI que poderá faltar água no Vista Alegre, no bairro Santa Alice. Devido, estão fazendo um serviço de interligação na rede, em que o trecho da Rua da Beleza onde que pode ser concluído até as 14 horas de hoje. Então fica aqui o registro para você que nos acompanha e mais detalhe está no portal sbnoticias.com.br E a previsão aqui é para até as 14 horas de hoje finalizar o que estão fazendo a interligação para poder mandar água nesse condomínio. Então você aí, o DAI quer da colaboração que economize, né? Seja compreensível. E se tiver faltando água ou qualquer detalhe ligue no 0800-770-3459 ou 34595900 Mais detalhe acesse o portal SB Notícias e Rádio Brasil do B secondary. Caraca é o local de Shauna E o local de SP Notícias e Rádio Brasil aqui no lav توc podem trazer 2 nasiona da V Rádio Brasil Obrigado.